Olá, gente e amiga! Uma alegria, uma satisfação enorme estar participando desse projeto que é o Conexão Cultural. Agradecer à Secretaria de Cultura por esse espaço, aos artistas do nosso estado. E a gente vai mostrar um pouquinho do nosso trabalho, um pouquinho do que é o Carlão e os bons de música. Hoje eu estou aqui acompanhado de Thalisson Oliveira, músico, violonista, guitarrista. E a gente vai mostrar um pouquinho da musicalidade que marcou a gente durante esse período. A música que toca a nossa alma, os caras que, com a sua genialidade, marcaram o nosso trabalho. Grandes compositores maranhenses, a gente vai fazer um passeio por essa musicalidade tão rica. E por esse gênio da música a gente começa. Salve, João do Vale! Todo mundo canta a sua terra, eu também vou cantar a minha. Modeste a parte, seu moço. Minha terra é uma belezinha. A praia é de olho d'água, lençol e araçagi. Praias bonitas assim, eu juro que nunca vi. Minha terra tem beleza que em versos não sei dizer. Mesmo porque não tem graça, só se vendo pode crer. Acho bonito até o jornaleiro a gritar, imparcial diário. Olha o bloco, jornal do povo descobriu outro roubo. E os meninos que vendem terressol a cantar. De fruta, lá tem jossara, abricó e buriti. Tem tanja, mangaba e manga, e a gostosa saputi. E os caboclos da maioba vendendo bacuri Tinha tanta coisa pra falar quando eu tava fazendo esse baião Que quase me esqueço de dizer que esta terra tão linda é o Maranhão Oh Maranhão, oh Maranhão Oh Maranhão, oh Maranhão João do Vale Canções como essa marcaram e canções como essa ganharam o mundo Ganharam o Brasil e o mundo De Teresina a São Luís Peguei trem em Teresina pra São Luís do Maranhão Atravessei o Parnaíba, ai ai que dor no coração Peguei o trem em Teresina pra São Luís do Maranhão Atravessei o Parnaíba, ai ai que dor no coração E o trinta noce, naquelas brilhas, soltando brasa, comendo lenha, comendo lenha e soltando brasa Tanto queima como atrasa, tanto queima como atrasa, tanto queima como atrasa Bom dia Caxias Bom dia Caxias, terra morena de Gonçalves Dias E o trinta noce, naquelas brilhas, soltando brasa, comendo lenha, comendo lenha e soltando brasa, tanto queima como atrasa Tanto queima como atrasa, tanto queima como atrasa Boa tarde Caxias Boa tarde Caxias, do Focolor e do Catimbó Gostei de ver cabroxas de bom grado, vendendo as passageiras, de comer mostrando prato, e o trinta noce, naquelas brilhas, soltando brasa, comendo lenha, comendo lenha, soltando brasa, tanto queima como atrasa, 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 Alô Corota Alô Corota Os cearenses acabam de chegar Pra meus irmãos, sou uma safra bem feliz, vocês vão para pedreiras e eu vou pra São Luís, e o trem da noce, naquelas brilhas, soltando brasa, comendo lenha, comendo lenha, soltando brasa, tanto queima como atrasa, 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 A casa Estrela miúda que alumei o mar, alumei a terra e mar, pra meu bem vir me buscar, há mais de um mês que ela não, que ela não vem me mostrar. A garça perdeu a pena, ao passar no igarapé, eu também perdi meu lenço atrás de quem não me quer. Estrela miúda que alumei o mar, alumei a terra e mar, pra meu bem vir me buscar, há mais de um mês que ela não, que ela não vem me olhar. Estrela miúda que alumei o mar, alumei a terra e mar, pra meu bem vir me buscar, há mais de um mês que ela não vem me olhar. A garça perdeu a pena, ao passar no igarapé, eu também perdi meu lenço atrás de quem não me quer. Estrela miúda que alumei o mar, alumei a terra e mar, pra meu bem vir me buscar, há mais de um mês que ela não, que ela não vem me olhar. Estrela miúda que alumei o mar, alumei a terra e mar, pra meu bem vir me buscar, há mais de um mês que ela não, que ela não vem me olhar. Um outro cara que sempre marcou a minha carreira, a minha musicalidade, sempre enveredou por vários ritmos. E uma canção me tem muito marcada por ter vivido um momento muito forte com essa pessoa. Salve, Beto Pereira! Eu vi Ana na janela, olhando a mão, admirando o corpo dela. Estava nua, ai, 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 que bela criatura. Oi, 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 viana na janela, olhando a lua, admirando o corpo dela. Estava nua, ai, 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 que bela criatura. Oi, 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 oi. O brilho do teu olhar é como estrela na vermelha, clareou o céu azul, que iluminou a América do Sul. E nesse mesmo dia encantou meu coração Que quase morre de amor Que me inspirou esta canção Ana e a lua, o lua Ana e a lua, o lua E ainda nesse ritmo gostoso Que é o nosso reggae E um reggae tão próprio o nosso Apareceu essa canção também que Pelas marginais Passaram meninos guardando o país Por quem bateu em sinos e pelas catedrais Os filhos da precisão pedirão mais Por outro destino Do que por sair da lama Compose de dama em carnavais Do que por sair da lama Compose de dama em carnavais Esqueceram as dores Lembraram de Deus Num porvir Que a flor entrou César Nascimento É um outro cara que Sem palavras né E uma das mais belas canções Uma das mais belas declarações de amor A nossa terra Veio nessa canção Linda A que horizonte belo De se refletir Outro dia Me disseram que o amor nasceu aqui Saio de trás do sol Com jeito de guri Tanto novo como leve O amor nasceu aqui Saio de trás do sol Com jeito de guri Tanto novo como leve O amor nasceu aqui O amor nasceu aqui O amor nasceu aqui Contadar em olho d'água E araçagi Mesmo estando na raposa Eu sempre vou ouvir A natureza me falando Que o amor nasceu aqui A natureza me falando Que o amor nasceu aqui Um dadar em olho d'água e araçagi Mesmo estando na raposa Eu sempre vou ouvir a natureza me falando Que o amor nasceu aqui A natureza me falando que o amor nasceu aqui Oh, 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 oh Laiá, lá, 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 lá Oh, 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 oh Laiá, lá, 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 lá Aquilha inexata Quando toco o coração Eu te toco, tu me tocas Cada as cordas de um violão E se um dia eu for embora Pra bem longe desse chão Eu jamais te esquecerei São Luís do Maranhão E jamais te esquecerei São Luís do Maranhão Eu jamais te esquecerei São Luís do Maranhão Oh, 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 oh Laiá, lá, 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 lá Oh, 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 oh Laiá, lá, 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 lá Ah, ah, lá, 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 lá Oi, São Luís do Maranhão De um dos discos que eu acho que é um dos mais importantes que já foram gravados por um maranhense, eu captei algumas canções como essas aqui do Josias, que marcaram época no disco Bandeira de Aço do Papete. Música E alumiou toda a terra e mar E alumiou toda a terra e mar Eu vi Fortaleza abalar Eu vi Fortaleza abalar Agora é que eu quero ver se couro de gente é pra queimar Agora é que eu quero ver se couro de gente é pra queimar E alumiou toda a terra e mar E alumiou toda a terra e mar Eu vi Fortaleza abalar Eu vi Fortaleza abalar Agora é que eu quero ver se couro de gente é pra queimar Agora é que eu quero ver se couro de gente é pra queimar Vou pedir pra São João, Cosme e Damião Pra nos ajudar Quero o apito do engenho de flores Chamando pra trabalhar Quero o apito do engenho de flores Chamando pra trabalhar E alumiou toda a terra e mar E alumiou toda a terra e mar Eu vi Fortaleza abalar Eu vi Fortaleza abalar Agora é que eu quero ver se couro de gente é pra queimar Agora é que eu quero ver, se coro de gente é pra queimar Agora é que eu quero ver, se coro de gente é pra queimar Agora é que eu quero ver, se coro de gente é pra queimar Ainda de Josias, tem uma outra toada, uma outra canção Que marcou e marca os nossos festejos Catirina que só quer comer da língua do bolo Carne seca na janela, quando alguém olha pra ela Pensa que lhe dão valor Ai Catirina, poupa esse boi, mãe Catirina, poupa esse boi que quer crescer E lá vai meu proibrenda da cidade, moça de idade, não pode me acompanhar Que a saudade é traça, estraçalha o coração E mulher bonita é chave de prisão Que a saudade é traça, estraçalha o coração E mulher bonita é traça, estraçalha o coração E mulher bonita é chave de prisão Catirina que só quer comer da língua do bolo Carne seca na janela, quando alguém olha pra ela Pensa que lhe dão valor Ai Catirina, poupa esse boi Mãe Catirina, poupa esse boi Ai Catirina, poupa esse boi Mãe Catirina, poupa esse boi E um outro poeta que não podia ficar de fora, né? Salve César Teixeira Meu São João, São João, meu São João Eu vim pagar a promessa De trazer este boizinho Para alegrar sua festa Olhos de papel de seda Com uma estrela na testa Com uma estrela na testa Meu São João, São João, meu São João Eu vim pagar a promessa De trazer este boizinho Para alegrar sua festa Olhos de papel de seda Com uma estrela na testa Chora, chora Chora, amor da lua Vem pedir uma esmola Pra aquela boneca de anil Mamãe, eu vi boi da lua Dançar no planeta do Brasil Mamãe, eu vi boi da lua Dançar no planeta do Brasil Talissão Oliveira Talissão Oliveira Talissão Oliveira E para mostrar um pouquinho E para mostrar um pouquinho Do trabalho que a gente desenvolve E desenvolveu Eu que por sete anos Fiz 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 parte do Bumba, Bilboi e Pão Açu Cantei vários compositores E lá no Boi também aprendi Essa arte da composição Muito ajudado pelo meu maestro Amigo e irmão Daniel Cavalcante Um beijo meu querido E a gente vai mostrar um pouquinho De algumas canções Eu não poderia deixar de fazer essa homenagem A duas pessoas que São muito importantes na minha vida Graças a Deus eu tive a felicidade De fazer essa canção Quando eles ainda estavam vivos Hoje acompanham e se alegram comigo De um outro plano Eu tenho certeza que estão fazendo festa lá em cima E eu fiz essa homenagem em 2007 Quando eu ainda estava no Boi o Pão Açu Já chegou o mar O atalhão começou a ensaiar Já preparei cantoria Para a alegra Terezinha Ei, Bastião Ei, Bastião És o pai da emoção São vocês razão da minha vida E de cantaboi Pra São João Ei, meu boi Vai pra lá e pra cá Ei, meu boi Balançando a galera Vou ganhar os tanqueiros Neste palco de sonhos É que eu faço minha festa Já chegou o mar Já chegou o mar Meu batalhão começa a ensaiar Já preparei cantoria Para a alegra Terezinha Ei, Bastião És o pai da emoção És o pai da emoção São vocês razão da minha vida E de cantaboi Pra São João Uma das minhas primeiras canções Uma das primeiras toadas Eu também fiz lá no Pão Açu E eu aguardo com muito carinho Porque eu acho que foi a primeira música que eu fiz E que eu digo assim Poxa, essa valeu a pena Ei, Lua Prada Que ilumina as noites Das bandas de cá Onde meu novilho faceiro Vai vadiar Clareia, Lua, clareia É pra ti o meu canta Ei, Lua Prada Que ilumina as noites Das bandas de cá Onde meu novilho faceiro Vai vadiar Clareia, Lua, clareia É pra ti o meu canta Sob o teu clarão Ó Lua Eu já reuni a minha turma É tão crescente A minha alegria Minguante foi o tempo de esperar Tão cheia de amor pra dar Tão cheia de amor pra dar Tão cheia de amor pra dar Que maravilha Que maravilha Eu espero que vocês tenham gostado desse passeio Uma vez mais A gente agradece Eu agradeço ao governo do estado Por essa Por esse projeto Por estar Permitindo aqui Muitos dos meus amigos Artistas Que nesse momento de dificuldade Que a gente tá vivendo Estão recolhidos em casa Sem poder trabalhar Então Conexão Cultural Vem pra dar uma força Muito grande pra gente E a gente se despede É Mandando um recado especial Pra Pra essa turma Que Muito inspirou E muito me inspira Zé Pereira e sua turma do Barrica E a gente se despede E a gente se despede assim Já clareou Terreiro E ela não está aqui Meu amor Ela já se foi O brilho das estrelas É frio de amor 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 É pavio de vela Que o tempo carrega Que o vento apagou É luz que vem perdida E vinheta a vida Que não se encontrou É lambião Na mata Se mata Apaga É luz de candeeiro É fogo De paia É Maria Celeste Nas águas A queimar É o sol Se pondo em éstia Na praia É lâmpada acesa O sol Vagalume Em temporal É fim de espetáculo De luzes no palco É lua minguante É lua minguante Farol já distante Que queima em bom fim E nunca se alcança Nem em outra Dança Dança Meu boi Dança 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 Meu boi Valeu gente Um abraço Fiquem em casa Que queima em casa Do mundo É Amém.